Na verdade, quando saí do PL, eu saí porque fui convidado pelo ex-governador Rodrigo Garcia a ingressar na federação para que nós pudéssemos coordenar o partido e o Cidadania estava, naquele momento, precisando de lideranças aqui na região de Campinas. Houve esse convite e eu aceitei o desafio. Aceitei o desafio num momento de crescimento e que a gente podia organizar o nosso partido em toda a região aqui de Campinas. Nós estamos falando aqui da região metropolitana em 20 municípios, contando com Campinas, mas quando a gente fala da região administrativa, nós temos 53 municípios e que a gente precisa realmente organizar partidariamente o Cidadania e eu tenho feito isso e posso dizer para vocês que nós temos o compromisso com o partido, inclusive de eleger uma grande bancada aqui na nossa região. E, logicamente, que a gente está nessa eleição aqui, nós estamos aí trabalhando com uma campanha muito independente. A gente vê aí todo mundo se aliando, querendo buscar apoio. A gente vê o atual governo aqui comprando literalmente todos os partidos, porque o PL, por exemplo, ele foi apoiar... Nós temos um deputado federal aqui na cidade que foi apoiar o atual governo em troca de uma secretaria dentro do governo. Assim aconteceu com outros partidos também, que a gente vê que está acontecendo aqui na cidade. Foi tudo em troca de partidos. São 12 partidos políticos e todos os 12 partidos políticos estão com secretarias dentro do governo, simplesmente para a troca desse apoio eleitoral. Mas nós temos muito para construir para Campinas, nós temos muito o que fazer para Campinas. E a gente tem trabalhado ouvindo a população. Campinas está cansado desse toma lá, dá cá, que sempre é para que os partidos apoiem o governo, o prefeito sai fazendo essas negociatas, todas entregando o cargo em troco de apoio partidário. Mas a nossa proposta é totalmente diferente, é uma proposta de mudança, é uma proposta de cuidar da população, de cuidar da nossa cidade de Campinas, que Campinas é a segunda cidade mais rica do estado de São Paulo. Nós temos um orçamento de 9 bilhões, 340 milhões de reais, e que Campinas precisa olhar para frente. E é nesse sentido que nós estamos aqui hoje no Cidadania, com o PSBB, com os partidos aliados aqui, olhando para o futuro da cidade, nós vamos fazer um governo muito independente, sem ficar fazendo essa troca partidária, simplesmente como cabidão de emprego, como é a realidade hoje.